E aí pessoal, beleza? Mais um Bando de Ominha aqui, eu sou o Rony e hoje eu tô trazendo um review de mais uma figura de Senhor dos Anéis, né, dessa linha Diamond Select, que é o Gimli, né, cara? É um dos meus personagens preferidos, né, do filme, porque eu gosto muito dos anões de fantasia medieval e o Gimli, ele é muito legal, né? No filme, ele, apesar de ele ser o centro cômico, a comédia naquela época ainda não era tão ruim igual aos filmes de hoje, né? Mas mesmo assim, é um personagem que eu gosto bastante, né, a raça dos anões de Senhor dos Anéis, eu acho muito legal mesmo, né? Mas então é isso aí, essa caixinha dele aqui, ó, sem muita enrolação, vamos mostrar aqui, né? Olha só, essa figura aqui, ela vem com a head do Sauron, né, pra montar o build a figure de lá, que eu falei no outro vídeo. E aqui, a mesma foto da embalagem da caixa do Legolas, né? Então tá aí o Gimli, você vê que ele já vem com bastante acessório ali, armas e tudo mais, né, os machados dele. Então é isso aí, vamos tirar ele da caixa. Bom, pessoal, então eu terminei de tirar aqui o Gimli da embalagem, né? Nossa, eu já adorei essa figura aqui, né? Mas antes de mostrar ela, vamos mostrar aqui os acessórios que ele vem. Vem com vários machados, né, ó, olha só que legal. Bem feitinho, né, cara, olha só. Bem modeladinho ali, né? Aí ele vem o outro machado aqui de duas lâminas. Olha só que legal os detalhes ali. Muito legal, cara. Machados com entalhes de anões, né? Olha só que legal. Muito maneiro mesmo. E aí ele vem aqui com duas mãozinhas extras, que é pra você colocar os machados, né? Mãozinhas fechadas pra você segurar ali o cabo do machado. E o elmo, a cabeça aqui do Build-A-Figure do Sauron, né? Olha só que legal. Tá muito foda, né, cara? Muito legal mesmo. Bem bonitão, né? Bom, então vamos dar uma olhada aqui na figura. Cara, definitivamente essa figura tá melhor que o Legolas, né? A gente já consegue ver claramente que ele tá melhor, assim, no quesito da pintura, né? Mas olha só, vamos dar uma olhadinha no rostinho dele aqui, ó. Olha só que legal, cara. Olha o capacete dele. Nossa, tá muito maneiro isso aqui. A barba dele. Caramba, tá muito legal. Olha só as presilhas que ele tem no cabelo. Cheio de detalhezinho também. Olha a roupa dele toda tem detalhe, né, cara? Olha só. Muito legal mesmo. Nossa, cara. A fivela do cinto dele. Olha a bota dele. Toda entalhadinha com o design dos anões lá, né? Cara, tá muito legal essa figura. Olha a luva dele também. Muito legal, né? Aí ele veio aqui com essa... Esse aqui dá pra guardar um dos machatos, né? Mas essas partes aqui que eu imaginei que seria pra guardar os outros dois, elas são só uma peça esculpida mesmo. Ela não se mexe ali nem nada. Vou tentar tirar ali. Ela não tira, tá? Esse aqui tem que tomar cuidado. Se for comprar, não puxa ele porque pode ser que saia, tá? Elas são fixas ali, né? Olha a caminha dele de dormir, olha as mochilinhas. Massa demais, né? Nossa, muito legal. Então eu vou mostrar aqui o que ele tem de articulação. Mexe aqui a cabeça. Também acaba ficando um pouco limitado, né? Por causa da trança dele aqui, ó. E da barba dele. Aí o braço dele aqui, né? Gira, vai pra cima. Aí ele tem essa articulação aqui, ó. No bíceps. Articulação no cotovelo. E na mão, gira. E tem uma articulaçãozinha ali, né? Aí ele tem uma articulação na cintura aqui, ó. Ela é bem rígida, né? Articulação na perna. Vamos ver aqui, ó. Ele tem uma articulação ali. Gira essa parte também, né? Articulação no joelho. E no pé. Uma articulação meio limitada aqui, mas tem, né? Dá pra girar pros lados também. Então, vamos colocar aqui os machados na mão dele, né? Vamos trocar aqui a mãozinha dele. Vamos colocar aqui o machado grandão. Esse machado grandão, eu imagino que ele seguraria com as duas mãos, né? Um machado de duas mãos grandão. Então, olha só que legal isso, cara. Olha só que legal isso. Ficou muito massa, né? Olha só que legal. E aí você pode até colocar um aqui, né? Só não vai dar pra colocar o... Um vai ficar sobrando, né? Então, se dá pra você colocar um machado aqui na trás. E o outro vai ficar sobrando ali. Muito legal mesmo, né? Vamos colocar aqui, então, os outros dois machados. Então, tá aqui, ó. Ele segurando dois machados. Olha que legal, mano. Muito legal, né? Bom, pessoal. Então, eu peguei aqui o Legolas pra gente comparar o tamanho, né? Você vê que, na verdade, o Gimmy, ele tá um pouquinho alto, né? Ele podia ter ficado um pouco menor, assim. Pelo que me lembro, no filme, ele é, sei lá, pouca coisa menor. Acho que ficaria mais certo, né? Mas, mesmo assim, tá massa pra caramba. Isso não tá atrapalhando em nada a figura. Tá muito legal esse set mesmo, cara. Eu espero muito ver as outras figuras, né? Nossa, vai ficar muito maneiro isso aqui. Bom, pessoal. Então, tá aí. Esse foi mais um review aqui do Bando de Omni, né? Que essa figura é muito legal, né? Pra quem é fã de Senhor dos Anéis, aí, recomendo muito essa linha. Porque, é... É nem escasso de figuras de Senhor dos Anéis. E muita coisa que tem é caro, da Ueta ou da Asmos mesmo, igual eu falei, né? Ou da Iron Studios mesmo, que as estátuas estão caríssimas. Então, isso aqui é um bom... Uma boa saída pra quem é fã de Senhor dos Anéis. Comprar os bonequinhos no custo-benefício legal. Eu acho que vale a pena demais, cara. Eu pretendo fazer essa coleção inteira. Eu acho que tá muito bem esculpidinho, pintadinho. Tá bem legal, né? Eu curti bastante, assim. Tá parecido com os atores e tudo mais. A Diamond realmente tá fazendo um trabalho legal nessa coleção aqui. Mas, então, é isso aí, pessoal. Se você curtiu aí, se inscreva no canal. Deixa um like aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!